Um jovem iraquiano solicitante de asilo foi declarado culpado nesta sexta-feira de tentativa de assassinato pela bomba que colocou no metrô de Londres, ferindo 30 pessoas em setembro de 2017. Ahmed Hassan, de 18 anos, colocou um artefato caseiro que não chegou a explodir totalmente, mas o incêndio provocado feriu várias pessoas quando a composição estava na estação londrina de Paulson's Green, na hora do rush matinal. O tribunal de Londres ainda vai anunciar a pena. O acusado não reagiu ao veredito. Além das queimaduras nos passageiros, o pânico na estação resultou em mais pessoas feridas. O artefato foi fabricado na casa de acolhimento em que o iraquiano vivia com uma família britânica nos arredores de Londres. Hassan foi detido no porto de Dover, principal ponto de embarque para a Europa continental, no dia seguinte ao atentado. No julgamento, o réu afirmou que odiava o Reino Unido desde a morte de seus pais na guerra do Iraque.